Olá a todos, eu sou o Dr. Bruno Benigno, urologista aqui em São Paulo, diretor da clínica Uruonco e coordeno uma das equipes de urologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, também aqui em São Paulo. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma jornada médica que ilustra os desafios da urologia moderna e como a tecnologia vem ampliando as nossas opções de tratamento, especialmente para os homens com hiperplasia benigna da próstata. Eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês a história de um paciente meu, de 61 anos de idade e que nós vamos chamar aqui de forma fictícia, o paciente de João, que é um morador da cidade de Taubaté, aqui em São Paulo. Nós vamos falar um pouco sobre o tratamento com o vapor da água, que faz a destruição do tecido da próstata, que é a tecnologia do resumo. O nosso paciente, ele já vem fazendo um acompanhamento com a minha equipe aproximadamente há dois anos para o tratamento da hiperplasia benigna da próstata e sintomas relacionados ao problema, como o jato fraco de urina, por exemplo. Bom, primeiro eu quero falar um pouco sobre a história do diagnóstico e o tratamento inicial do João. O João veio no meu consultório pela primeira vez em janeiro de 2022. Ele estava sofrendo bastante com esses sintomas obstrutivos da urina, como o jato fraco, urgência para urinar, mesmo tomando medicamento. Ele tinha sintomas, como eu já falei para vocês, acordava muitas vezes à noite para urinar, tinha a sensação de esvaziamento incompleto da bexiga e, às vezes, até alguns episódios de urgência miccional. Os exames iniciais mostraram que ele tinha uma próstata aumentada e uma formação até de pedra nos rins. A próstata dele, na ocasião, tinha um peso aproximado de 63 gramas, sendo que o normal é 35. E a minha primeira recomendação para ele foi continuar com a medicação chamada tansulosina, que relaxa o canal urinário e facilita a micção do paciente. E nós iríamos considerar algum tratamento mais agressivo, como uma raspagem da próstata ou mesmo a terapia com o green laser, caso a medicação não fizesse mais efeito no caso dele. Bom, mas aqui nesse ponto é que o tratamento do João tem uma mudança de direção completa. Em abril do ano passado, em 2022, no mesmo ano, o João voltou no meu consultório. Ele tinha trocado o medicamento que eu tinha prescrito inicialmente por uma outra medicação por indicação de um outro médico urologista. Mas ele seguiu também sem qualquer melhora do quadro clínico nesse período. Nesse ponto, eu indiquei fortemente que ele deveria considerar uma cirurgia para o tratamento da próstata aumentada, tendo em vista que todos os tratamentos que ele tinha tentado até então não tinham surtido nenhum efeito desejado. Ele ficou, claro, bem reticente nessa primeira reavaliação e pediu um tempo para pensar sobre quais eram as estratégias de tratamento que faziam mais sentido para ele. Bom, poucas semanas depois dessa consulta e graças à telemedicina, eu mantive o acompanhamento do paciente, dos sintomas por teleconsulta, e ele falava que os sintomas permaneciam do mesmo jeito, trazendo importante impacto na qualidade de vida. Bom, ele continuou reticente, eu segui acompanhando o quadro, várias outras consultas online, e eu reforcei a necessidade de uma intervenção cirúrgica no caso dele, incluindo a opção mais recente, chamada Resum, que é o que nós vamos fazer hoje, que foi aprovado agora no final do primeiro semestre. Bom, o Resum é um método de tratamento inovador, que já existe nos Estados Unidos há sete anos, e foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, no final de 2022. Ele é um método de destruição térmica do tecido da próstata, que utiliza o vapor de água em alta energia, aplicado em 6 a 8 pontos diferentes da próstata do paciente. O vapor destrói a estrutura das proteínas do tecido da próstata e leva a um processo gradativo de morte tecidual e reabsorção do tecido pelo próprio organismo do paciente. O processo de reabsorção do tecido faz com que o calibre da uretra que passa dentro da próstata seja ampliado, melhorando assim os sintomas de fluxo urinário fraco. A melhora dos sintomas não é imediata após o procedimento, e o paciente começa a perceber um pico da melhora dos sintomas em aproximadamente 3 meses após a aplicação do vapor d'água do Resum. O procedimento é feito em caráter ambulatorial, então não precisa ficar internado, com anestesia local e sedação, dura aproximadamente 15 a 20 minutos, e o paciente recebe alta para casa no mesmo dia. É necessário a utilização de uma sonda pela uretra por aproximadamente 7 dias, assim como a utilização de medicações anti-inflamatórias e antibióticos por aproximadamente 10 dias após o procedimento. Como todo procedimento, o Resum também não é isento de riscos, tendo como principais complicações a infecção urinária, pequenos sangramentos na urina também podem ocorrer, discreta ardência para urinar e até uma sensação de urgência miccional. Bom, a frequência dos efeitos colaterais varia de paciente para paciente, mas estudos na literatura médica indicam que até 20 a 25% dos pacientes podem experimentar algum efeito adverso depois do tratamento. Os efeitos colaterais são considerados de baixa agressividade e comumente são controlados totalmente com medicações sintomáticas. A cirurgia de raspagem tradicional da próstata, conhecida como RTU, ainda é o método padrão e segue como uma opção válida para o tratamento da hiperplasia benigna da próstata, especialmente para homens com próstatas de até 70 gramas. Contudo, o Resum segue como uma boa alternativa para homens que buscam um tratamento minimamente invasivo e os que desejam preservar também a ejaculação. As taxas de preservação da ejaculação na cirurgia tradicional giram em torno de 20%. Já no Resum, as taxas de preservação da ejaculação podem chegar até 80%. Mas então, vamos de volta ao caso aqui do nosso paciente. Logo antes de nós marcarmos a cirurgia, nós descobrimos que o João estava com uma infecção urinária e prontamente eu prescrevi para ele um tratamento com antibiótico específico e eu orientei para que ele repetisse esses exames logo após o tratamento com antibiótico. Já em outubro de 2023, o paciente relatou uma melhora significativa dos seus sintomas durante uma consulta e mesmo assim, os novos exames ainda mostravam uma persistência residual da infecção e o plano então foi iniciar um novo ciclo de antibióticos, mas mantendo o Resum como objetivo final, uma vez que ficou cada vez mais claro que era necessária a desobstrução da uretra e a melhora do fluxo urinário para que nós pudéssemos, de fato, controlar completamente o quadro infeccioso que o João estava passando. Então, quais são as mensagens finais aqui nesse caso que eu quero que eu compartilhe com vocês? Essa jornada do paciente destaca quanto o diagnóstico e o tratamento na urologia eles podem ser complexos e imprevisíveis e felizmente a evolução da tecnologia com as novas opções de tratamento a laser e o Resum ampliam as possibilidades de tratamento menos invasivos, mas também tornam a escolha do processo ideal para cada paciente cada vez mais desafiador. O mais importante é que a relação médico e paciente e a personalização continue sendo fundamentais para navegar por esse labirinto de opções de tratamento. Eu realmente espero que a história do João tenha sido esclarecedora para todos vocês de forma a entender um pouco mais sobre as opções de tratamento disponíveis no Brasil para que você chegue também preparado na consulta com o seu médico. E lembre-se, essas informações são apenas de cunho educativo. Você não deve iniciar ou interromper qualquer tratamento baseado apenas nessas informações. Compartilhe seus sintomas e passe por uma avaliação com a sua equipe médica urológica. Se você está passando por desafios semelhantes ou tem algumas perguntas, não hesite em nos enviar aqui nos comentários desse vídeo. Nós estamos aqui para ajudar você. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!